E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo, bora continuar aqui, parte número 11, let's go, vamos que vamos aí continuar esse jogo épico Deus da Guerra 2018, que foi lançado pra Playstation 4 e agora sim, rodando no PC, e olha que coisa linda meu querido, vamos lá, vamos continuar Continuando aqui exatamente da onde a gente tinha parado, beleza? Por enquanto eu não usei nenhuma pedra da vida ali, com o Atreus Olha pra... Nossa, o que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto, concentre-se Garoto, por aqui O que diz aí? É sobre uma guerra eterna pela luz, não entendo, se os dois lados precisam, não é só dividir? Ganância Isso costuma causar muitas guerras Eles ficam matando os elfos luminosos É guerra, o fim de uma, os de Tônica perderam Eu fiz curo Desculpa, não tô pronto Tô pronto Lista, agora não Por que estão atacando a gente? Não fizemos nada Cara, dá até medo mexer no... no menu Mas vamos lá Tentar upar um pouco a fúria É, o machado de Leviathan não dá pra mexer ainda Ó, se esquivar desarmado, segure e pressione RB Cara, esse aqui... Dificilmente a gente vai usar, mano Ah, isso aqui é interessante O que é? O que é? O que é? O que é? Disse alguma coisa? Não Ah, tá Logo a gente vai traduzir aquelas runas de Muselheim É, falta só mais uma Pelo menos a gente está mais perto da luz Espera, aquele é o Sindri? Estou prontinho Opa, já apareceu algumas coisas interessantes aqui Defesa Poxa, praticamente a mesma A mesma ombreira Peitoral, quer dizer Esse aqui é o que vale a pena, eu acho Armadura fortificada de couro Desenvolvida para movimentos Mais variados Favorece o único força Vamos com calma Vamos ver o que tem aqui que pode Pode ser interessante Armadura de cintura Armadura de cintura Zera a recarga de todos os ataques rúnicos Tem um efeito passivo para aumentar o rúnico Talismã da fúria eterna Ganha crescimo De fúria Tem um efeito passivo Que aumenta a quantidade de fúria recebido em combate E a duração da fúria espartana Isso Isso É melhor não deixar Gostar nisso de novo Mas se acontecer Diz para ele fortalecer mais o aço Está deformando os detalhes E para o jovenzinho Então de volta você Armadura peitoral Armadura peitoral Armadura de cintura Que aumenta-سبa Nariz A esquerda Abra tal Toda aånguíri Vamos lá. Vamos lá. Para onde você estava levando essas coisas? Cinturão arcano. Carrancas de proa. 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 E não sumam, hein? Olha, tem um barco emaranhado logo ali O barco está livre Nossa, mano Esse aqui é mais rápido Certo O que disse? Não disse nada Mesmo? Tá bom Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz Eles ficaram isolados Um pouco de orvalho E permaneça recado em dois Mais uma vez Não disse nada Estranho Podia jurar que você falou O que foi, garoto? Vozes Não está ouvindo Não ouço nada Está parando agora Eu ouvi gritos Muitas vozes com raiva Você não ouviu mesmo? Não Por isso Marigin Olha, devemos falar com eles? Não Talvez precisem de ajuda Eles não nos impedem Então não são do nosso interesse Mas Não são do nosso interesse Não são do nosso interesse Peraí, galera Rapidão Não estão do nosso interesse Mas São do nosso interesse Um Nós Olha só aquilo, deve ser o templo que ela falou. Pena que os elfos não conseguem se resolver. Alphine é um lugar tão lindo, mas fica feio com a guerra. Você tem o olhar de uma criança. Na guerra, um soldado só tem beleza do sangue do inimigo. Todo o resto se perde. E às vezes nunca falta. Chega. Deixa as histórias para o barco. Tenha foco. Caramba, pegou no inimigo. Great. Tchau! Ataque de cima! Preciso de um tempo. Lista! Atenção! Aposto que tem mais desses por aí. Isso tá bem trancado. E aí? E aí? Atenção! 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 Frenesi do gigante de gelo Cara, esse golpe é bom, mano Frenesi do gigante de gelo Frenesi do gigante Frenesi do gigante de gelo 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 Inimigo atacando! Bosta Bosta Hummm Tá Tá Lá, vamos nós! Ipxa! Preciso de um tempo! Cuidado, meu pai! Cuidado, meu pai! Cuidado, meu pai! Espera aí! Você! Vamos aí! Ah, caramba! Espera aí! Estou fazendo errado! Aqui, olha! Ah, caramba! Espera aí! Estou fazendo errado! 3 e 3! Maravilha! Deu uma aumentada ali na barrinha de HP! Nossa! Tranquilo! Acho que aqui é só isso, né? Tchau! 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 Tá, tem que apertar primeiro e depois soltar ali. Vá! Oxi! Ah, tá! Puta, aqui vai ser um esquema muito cabuloso, hein, meu? Tchau! Oxi! Pera aí! Pera aí! Caramba, mano! Ah, malandrão! Ah, malandrão! Ah, moleque! O negócio aqui é... Tem que perder uns neurônios aqui, mano! Vamos lá! Essa fenda aqui deve ser cabulosa! Que coisa! É isso! Ah, malandrão! Que coisa! Tchau, tchau. 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 Ai, que merda, hein? Não sei se é tão importante assim. Ah! Aí é trollagem do jogo, né? Tchau, quieto. Mano, essa parte é cheia dos puzzles, mano. Aqui é outro. Certo. Ah, quando eu solto ele se movimenta, não tem jeito. Certo. 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 Hã? Deixei ali. Certo. O que é isso? Cara, como é que faz isso, velho? Primeiro eu preciso ver essa movimentação aqui, peraí Se ele se alinhar ali, os três, eu consigo atirar É que não dá, né? O que é isso? A posição não é essa Então... Cara, quando eu gravei no PS4, eu fiz isso aqui, mano Deixa eu pensar, mano O que é isso? Hum... Ó, daqui Daqui tem... Tem ângulo, né? Daqui tem ângulo Daqui tem... Daqui tem... Preciso ver a movimentação Pra quando os três se alinham É o único jeito Dali Dá-lhe? Isso aí, tá? Né... Eu acho que já passou, mano Eu acho que já passou, mano Hã? Caraca, velho Se eu vim por aqui, na hora que eu puxar Isso Exatamente, ó Na hora que eu puxar, um vai tá estourado Né Tá Então eu vou ter que atirar daqui nos três, mano Nos dois, nos dois outros Né Deixa eu ver onde que é aqui, mano Então aqui eu já posso deixar ali, ó Certo Não puxa o Não puxa o O machado, né Ah, mano Não deu certo, velho Olha, por que às vezes ele Às vezes ele Ele Mas é aqui mesmo Quase Quase, mano Quase ali mesmo Peraí Ah, tem que atirar e puxar, mano Eu tenho que atirar e puxar Na hora que ele puxar Ele tem que estourar o último ali Não tem jeito Negocinho chato de fazer, viu Caraca Amuleto de Caso vazio Um desvio perfeito no último segundo Ativa o Causando lentidão temporário aos inimigos Cara, isso aqui é interessante, velho Porque esse amuleto Ele tem como a gente usar contra as valquírias, mano Eu vi isso em algum lugar, mano Porque assim a gente consegue deixar Tem um bug que a gente faz Que a gente usa uma magia E usa esse amuleto Que deixa o inimigo lento Até a gente matar ele, entendeu Eu acho que é isso aqui Isso aqui é importantíssimo A gente ter pegado, velho Tudo bem Eu não sei se eu vou chegar a fazer isso, né Mas Vamos lá Caramba, tô doou direto Caramba, tô doou direto Caramba, tô doou direto O Simpingle disse Que a mamãe era uma guerreira Ela também lutou numa guerra? Mais ou menos Sua família foi decimada por inimigos rivais E ela foi a única que restou Ela viveu como guerreira Mas sua guerra era sobreviver Enfrentar um mundo implacável sozinha Olha, também tem vasos de areia em Aufheim Quer que eu leia? O que diz aí? Sem mim ou em mim A morte é garantida Dentro de você Sou a mais pura vida Mas Não tem nenhuma runa por aqui Vamos encontrar De volta ao barco E aí Então, Brock e Cindy fizeram um machado para a mamãe sobreviver? Ela tinha força para manejar a arma e sabedoria para fazer um bem como ela. A porta azul deve ser a entrada. Vamos! Cuidado, garoto. O que estão fazendo? A fonte sumiu. Cobriram o cristal com aquela coisa. Por quê? Para impedir reforços. É o que está fazendo! Cuidado! O que está fazendo? Pronto, pai. Desculpa, não tô pronto. Desculpa, não tô pronto. Talvez possamos consertar a ponte lá de baixo. Bom, dá aquela salvadinha básica. Maravilha. Fizemos ali algumas missãozinhas secundárias, alguns puzzles, uma fenda, né? Já avançamos um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo no meu canal. Não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo. Oh, cara, deixa eu deixar aqui para... Aqui, ó. O vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! E aí Falou! Obrigado.